Ele gosta de subir nas coisas. Seu pai e eu vamos almoçar primeiro. O número do restaurante está na geladeira. Vamos trazer mais lencinhos umedecidos. Não se preocupe, ainda tem pra hoje. Ah, é, e também estaremos no Campeonato de Artes Marciais do Pierce. Querida, 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 não se preocupe. A Polly cuida de tudo. Me liga, se tiver algum problema. É claro. Diga tchauzinho, Pax. Tchau, Polly. Tchau, Pax. Vamos passar a tarde inteira juntos, Pax. Divertido, né? Tá, não é divertido. Não chora. Não chora. Aqui. O que você quer? Salgadinhos? Biscoitinhos? Um pãozinho? Lila, Shani, temos um alerta de babá dando errado. Puxa vida, ele tá chorando mais do que eu quando descobri que o Beja tinha virado moda. Ele não quer parar. Não se preocupe, Polly. Eu pesquisei quais são os melhores brinquedos e trouxe isso. Tem tudo o que crianças amam. Chaves, um chocalho e uma máquina de sons de animais. Viu? Ele adorou. Eu cuido disso. É óbvio que ele tá chorando por causa desse visual. Olha pra ele. Eu também estaria chorando se estivesse usando isso. Hora de acabar com essas lágrimas de Mude. Você será o bebê mais estiloso do parquinho. Vamos, Pax. Ninguém rebate melhor que você. Olha só. Pronto pra gritar. Cariha! Parem o show. Como é possível alguém não amar esse look aquático? Tá super na moda. Nada funciona. Talvez devesse ligar pra sua mãe e pedir um conselho. Não. Se eu ligar, saberão que não tá tudo bem e nada de um lindo fofo pra mim. Se soubermos como ele tá se sentindo, saberemos o que fazer. Jurei que nunca ia tirar esse anel, mas eu faço qualquer coisa pra parar esse choro. Que o anel do humor nos ilumine. Ah, isso é aqua agitado? Ah, não, 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 não. É turquesa tenso. Ah, acho que tá mais pra marinho mal-humorado. Tá bom. Quatro de cada cinco especialistas em bebês afirmam que eles amam novidades. Que tal mostrarmos algo pra ele diferente de tudo que ele já viu? Aí ele vai ficar feliz. Jani, você é genial. Não confirmo nem nego. Você tá pronto pra encolher, irmãozinho? Ah, é! Espero que a Rocky Toc esteja pronta pra sua dose anual de Pierce Pocket. É, acho que ninguém consegue se preparar pra isso. Adoro como esse lugar nunca muda. Concordo 100%. Cuidado! Vão queimar seus traseiros. Vovó, você veio! Eu prometi que não perderia outra viagem a Rocky Toc. Não temos tempo a perder. Que era o hidromassagem, pista de patinação, depois hidromassagem, depois escultura de gelo, tudo antes de relaxar vendo o pôr do sol na hidromassagem. Adorei a sua ideia, Pierce. Ai, que fofura. Qual é o nome dele? Ah, Paxton. Meu irmão mais novo. Oh, eu... Ei, vem aqui comigo. Aí, somos praticamente a mesma pessoa. Genética. Tenho que treinar pro Festival do Ouro na Neve. Preciso praticar uns movimentos. Eu vou com você, Polly. Vamos colocar o equipamento e cair na neve. Beleza. Só um aviso. Eu vi competidores de peso por aqui. É por isso que eu tenho treinado em tamanho de bolso. Todo ano eu venho aqui assistir o Festival Ouro na Neve. E eu sempre sonhei em ganhar o ouro. Agora que eu sou velha o bastante pra competir, eu vou com tudo. Jani, se divertindo no sol? Sim. Eu acabei de ver dois golfinhos pularem por cima de uma canoa com arco-íris no fundo. Eu também tô me divertindo muito no meu sofá assistindo filmes com a bonita. Acabamos de ver com a agnofobia. A terrível história de um garoto e seu medo de patos. Uh, esse tá na minha lista. E aí, a equipe de treinador está pronta pro nosso primeiro teste? Com certeza. Peraí, me mostra o look. Ai, a roupa tá tão linda que até a neve vai derreter. Valeu, Lila. Torçam por mim. Câmera ativada, microfone ligado. Tudo certo, vamos nessa. Ah, vovó? Tá tudo bem? Vovó? Eu... Lila, Jani, eu ligo depois. Vovó? Você não. Prefere tomar um chocolate quente, querida? Claro, vovó. Vamos aquecer um pouco. O troféu do Festival Ouro na Neve. Que demais! Que demais! Ah, nunca vamos terminar o filme com o Pierce em casa. Não dá pra fazer ele sair? Não sair é o único trabalho dele. Eu tive uma ideia. Ei, Pierce, eu tenho um cupom pra sorvete de graça do Big Bobas. Seu preferido. Eu tô ouvindo. Eu mencionei que dá direito a um buffet completo de coberturas. Até a da fonte de chocolate quente. Sim. E tudo que você precisa fazer é sair de casa e ir buscar um sorvete grátis. É... não, valeu. O quê? Por que não? Porque eu não posso sair de casa, Polly. Seria extremamente irresponsável. Obviamente, você é jovem demais pra entender. É por isso que o papai e a mamãe me deixaram no comando. Agora, com licença. Eu tenho um filme pra assistir. Você viu aquilo? Era uma aranha enorme. Cadê ela? Pega ela. Pega ela. Ai, você viu? Ela era gigantesca. Ah, eu nunca tinha notado que é tão fácil te assustar. Eu tô indo na Shani. Tá bom. Não arruma a encrenca ou então eu vou estar encrencado. Pode deixar. Agora estamos ao vivo da prefeitura. O quê? Olá? Tem alguém aí? A minha nuca tá toda arrepiada. Faz super! Polly, você arrasou! Finalmente. Podemos terminar o filme. O que me diz, diretora? Vamos nessa! Muitos amigos em potencial pro Pax. Professor Jethro, o seu mais novo aluno, Pax-toe Pocket. Pra escola! Ah, e aí, maninho? Vamos colocar essa mochila ali no cantinho. Fique de olho nesse aí. A inteligência corre nas veias da família. A mãe é engenheira aeronáutica. O pai é arquiteto. E eu ouvi que o irmão mais velho foi aceito na universidade da cidade de Cosmopolitan. Sou eu. Eu fui! Ai, nossa. Essa criança deve ter um talento nado pra engenharia, música e arte. Tudo o que é preciso pra ganharmos o prêmio de genialidade suprema. Um gênio supremo com certeza se tornaria um popstar. E ganhar o prêmio de genialidade suprema finalmente me elevaria ao título de diretora suprema. Irado. Mais do que irado, Jethro. Esse é o meu sonho de vida. Ah, da hora. Hora de ajudar o Pax a fazer amigos. E aí, garotão. A gente veio ajudar. Vem conhecer seus novos amigos. É só ir até lá e se apresentar, Pax. Eu, Pax. Oi. Mas que design magnífico, Sam. Execução impecável, Carmen. Oh, Pax brinca. Foguete. Caramba. Oh. A gente tem que ajudar o Pax a fazer algo legal. Pra ele ser popular que nem essas crianças. Pra ele poder ganhar o prêmio de gênio supremo. Ah, é? Vamos lá. Espera. De gênio supremo? Oh, Poli Terce fez casinha. Casinha? Ai. Ha, ha. Uou. Casa maneira, Pac-Man. Isso. Ah, ha, ha. Ah. Ah, ah, 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 ah. Isso é só um borrão amarelo. Não vai fazer ele ganhar o prêmio de gênio. E ele nunca vai ser uma estrela. A gente tem que ajudar. Ah, espera. Uma estrela? Ha, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Oh. 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 Você estava certa. Esse garoto tem mesmo um talento genial. Rápido, piso. Esconde. Eu já enchi outro balde, Pierce. Eu super vou ganhar essa aposta e você vai ter que fazer as minhas tarefas. Não. Você que vai ter que fazer as minhas, Poli. Eu peguei tantas maçãs que essa fazenda tá ficando sem balde. E eu fiz tudo sem usar os poderes, Poli. Não é culpa minha que você é mais alto do que eu. Usar o medalhão só deixa nós dois e impede igualdade. Eu tô usando tudo que tá ao meu alcance pra vencer. Minha altura é só um deles. Desiste, irmãzinha. Você não vai conseguir me vencer nunca. Ai. Ei, cuidado. Opa. Eu acho que a maçã realmente não cai longe da árvore. Eu sou muito melhor nesse negócio de colheita. Ah, é? Última rodada. Eu vou encher esses paldes antes de você. Capão. 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 Dessa vez, não. Capão. Capão. Pausa, Brustinho. Aposto que termino meu primeiro. Ei. Ei. Não é justo. Você não vai conseguir vencer os meus super músculos, Poli. Eu vou levar a minha abóbora pra Pitches antes. Não vai. Não. Vai, Pocket. Abóbora. Que? Eu ganhei. 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 Eu, eu. Não é justo. Você não conta. Usar o poder pocket te atrapassa. O que foi mesmo que você disse mais cedo? Ah, verdade. Eu tô usando tudo que tá ao meu alcance. Eu usei meus neurônios em vez dos músculos. Mas eu tenho músculos e neurônios. Neurônios musculosos. Eu sou assim. Fica com seus neurônios musculosos. Porque eu tenho apídias. E ela me ama mais. Ha. Até parece. Quem ensinou ela a fazer truques assim? De pé. Senta. Fica. Patinha. De pé. Pula. 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 Pinge de morte. Capau! Tcharam! A Pitches é super esperta, então ela poderia ter aprendido com qualquer um. Mas eu sou a única que leva ela em Super Aventuras Pocket. Não é verdade, Pitches? Parece que só tem um jeito de resolver isso. Pela primeira vez, concordamos. Pega! Certo, Pitches. Nós dois vamos jogar o graveto. Você vai pegar e trazer de volta o graveto da pessoa que você mais ama. Ou seja, o meu. Porque você definitivamente me ama mais. Pronta, garota. Pega! Eu aperto tudo ao mesmo tempo. Pierce. Vá ao meu escritório e pegue as moedas do lado esquerdo da estante à direita embaixo do Prêmio Árger e de Jornalismo Investigativo. Ah, pode deixar. O que o Richard diz? Eu sou um numismata. Ah, hum. Numismata são colecionadores de moedas. Na verdade, eu acabei de completar minha coleção das únicas seis mal impressas de Littleton. Por exemplo, uma das caras está descentralizada por um milímetro e uma outra tem 37 traços em vez de 38. Sério? Legal. Enfim, elas são até variosas. Mas eu gosto mesmo de colecionar. Em cima do Prêmio. Ah, lá. E embaixo do Prêmio. Recorde mundial. Aí, voe. Isso! Mais uma vida. Toma essa! Toma essa! Isso! Nós vamos ganhar! Te peguei! Pra trás! Não, pro boliano! Ah, cara! Parece que acabaram as moedas. Eu tenho uma. Vamos fazer valer a pena. Mais uma rodada de pinball? Pinball é sempre uma onda. Continuem jogando que eu vou comprar lanches. É! Soba essa, agua-viva! Uau! Cuidado do camarão! É! Sou a próxima! Espera um pouquinho aí. Você realmente quer usar esse espécime primoroso numa mera máquina de pinball? É isso aí, cara. Ela é a próxima. Somos os próximos. Primeiro, não é cara. Ouviu? É chato. E em segundo lugar, essa é uma das seis mal-impressas de Little Tom gloriosas. Cada uma com sua única e perfeita imperfeição. Onde você a conseguiu? No mesmo manta, são colecionadores de moedas. Blá, 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 blá. Impressas, blá, 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 blá. Valiosas, blá, blá. Pierce! Onde conseguiu isso? No escritório do Richard. Da quina da estante ou sei lá. Não foi isso que ele disse! Não prestou atenção? Eu ainda achei o pote. E talvez umas seis moedas diferentes também. As seis mal-impressas estão dentro dos tubos desse pinball velho. As seis juntas vale uma fortuna. O suficiente para eu conseguir abrir o meu zoológico safári com sorvete. É sério, cara? A gente ouviu seu plano maligno todo. Plano? Não tem plano nenhum. Agora, se me dão licença, eu preciso terminar de plane... Quero dizer, trabalhar. Valeu! Você também sentiu que aquele cara... Shad, né? Quer as moedas do Richard? Temos que pegar as moedas de volta antes que ele faça isso. Ai, poxa! O que a gente tem que fazer é achar as outras cinco moedas que podem estar em qualquer uma das máquinas que a gente jogou. Como é que é a cara das moedas? Sei lá, tipo... Moedas? Poxa, o Richard é o único que sabe como elas são. Certo, Pony. Não esquece que ele precisa dormir de tarde e me liga se tiver qualquer problema. Deixa comigo, mãe. Não se preocupa. Tchau, tchau. Não esquece de cuidar da Pitches também, tá bom? Vem, Pitches! É hora do almoço pra todo mundo! Tá com fome, Pax? Abre bem o bocão! Ah, para, vai! É gostoso! Tá bom, Pax. Você ganhou. Pega a colher. Mas é melhor você comer, ou... Vai, Pockets! Pockets, Pockets! Vai, Super! Nada de Pockets se você fizer malcriação. Ai, eu acho que já tá na hora de você dormir. Vamos direto pra cama. Peraí! Cadê o seu ursinho? Vamos, Pax. É hora de dormir. Vai ter bastante tempo pra brincar depois. Bons sonhos! Como é que você faz isso? Tá bom, maninho. Você quer brincar? Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Qual é, Pax? Você precisa dormir. A mamãe e o papai já vão chegar. Nunca achei que usaria o meu medalhão pra fazer você dormir. Ah, pronto. A casa tá toda limpa. Acho que eu também preciso dormir um pouco. Querida, eu acho que você não fechou a porta direito quando nós saímos. Desculpa. Então, como foi, Polly? Tudo bem. Ele tá dormindo. Ótimo. Você também lembrou de dar comida pra Pitches? Claro, claro. Ela já tá alimentada e feliz. Pitches? Pitches! Cadê você? Ah, não. Eu acho que ela fugiu.